Tentei sambar, pagodear Mas o corpo não aguentou, cansou de se desequilibrar Em vão, tentei compor, samba de amor Mas a sincopa me driblou, sem dó Meu samba rodou pior, sem chão Fogueira, fogueira Que esse gringo viajou total Tá marcando bobeira, passando frio no carnaval Tentei sambar, pagodear Mas o corpo não aguentou, cansou de se desequilibrar Em vão, tentei compor, samba de amor Mas a sincopa me driblou, sem dó Meu samba rodou pior, sem chão Fogueira, fogueira Que esse gringo viajou total Tá marcando bobeira, passando frio no carnaval Eu tô cheirando comida da mãe Eu tô lembrando histórias do pai Faz tanto tempo que eu vim embora Mas a saudade nunca que me sai E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Eu tô cheirando comida da mãe Eu tô lembrando histórias do pai Faz tanto tempo que eu vim embora Mas a saudade nunca que se vai E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê E lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Oh, galo rosa, tenha dó do meu penar Minhas penas são douradas, galo sereno Eu tenho medo de molhar na emboa Eu tenho medo de molhar na emboa Eu tô cheirando comida da mãe Eu tô lembrando histórias do pai Faz tanto tempo que eu vim me embora Mas a saudade nunca que me sai E lá e lá e lá e lá e lá e E lá e lá e lá e lá e lá e E lá 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 e Alô, alô, Berenice Alô, alô, Berenice Eu tô à toa no morro 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 Eu tô à toa Dando abraço de graça Distribuindo beijo para quem quiser Eu tô na pista esperando tudo Prometendo tudo pra quem me tiver Vem cá ô nega porque a fila anda E nesse samba rock eu quero me acabar Eu tô a fim de lenga, lenga Tudo vale a pena, eu tô pro que eu lá Alô, alô, Berenice Eu tô à toa no morro Alô, alô, Berenice Eu tô à toa no morro 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 Eu tô à toa Dando abraço de graça Distribuindo beijo para quem quiser Eu tô na pista esperando tudo E prometendo tudo E prometendo tudo pra quem me tiver Vem cá ô nega porque a fila anda E nesse samba rock eu quero me acabar Eu tô a fim de lenga, lenga Tudo vale a pena, eu tô pro que eu lá Alô, alô, Berenice Eu tô à toa no morro Alô, alô, Berenice Eu tô à toa no morro 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 Alô, alô, Berenice 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 Júlia do rinho Amém. 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 Querendo lembrar que se não for luz, o amor não conduz a lugar nenhum.